Nadeciste ao redor, fui mergulhar Fui mergulhar Nadeciste ao redor, fui mergulhar Fui mergulhar Cavou a terra e era chão Era chão, era chão Achou areia e era mar Era mar, era mar Salvou a carne pro sol queimar Sol queimar, sol queimar Bateu o vento e era Era, era Como dizer a ela Que tudo cabe no mar Como dizer a ela Que tudo cabe no mar Nadeciste ao redor, vem mergulhar Nadeciste ao redor, vem mergulhar Coxa do mar Coxa do mar Quem é você Vem mergulhar Cavou a terra e era chão Era chão, era chão Achou areia e era mar Era mar, era mar Salvou a carne pro sol queimar Sol queimar, sol queimar Bateu o vento e era Era, era, era mar Como dizer a ela Que tudo cabe no mar Que tudo cabe no mar Como dizer a ela Como dizer a ela Que tudo cabe, que tudo cabe Que tudo cabe, que tudo cabe Cavou a terra e era chão Cavou a terra e era chão Achou areia e era mar Salvou a carne pro sol queimar Bateu o vento e era chão Bateu o vento e era Como dizer a ela Que tudo cabe no mar Como dizer a ela Que tudo cabe no mar Que tudo cabe no mar Te amar de sol a sol Solar menino Fazer-me um carnaval de sol Nananananana 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 Ananananana Nanananana Namanananana Obrigado.